Boa tarde, vamos então começar a primeira sessão da tarde. Queria começar por felicitar a APDC e a CEPI por esta iniciativa e obviamente agradecer o convite para o Meios e Publicidade estar presente. Durante a próxima hora vamos falar de Mobile Marketing. Vamos começar por ouvir uma apresentação do Pedro Seabra, da Via Tecla. Segue-se o Miguel Figueiredo, da Eccentric Gray, e o João Paulo Luz, do Sapo. Depois vamos conversar mais ou menos durante 30 minutos, sendo que os últimos 5, 10, os oradores estão obviamente disponíveis para perguntas da audiência. Começamos então com o João Paulo Seabra, senhor da Via Tecla. Boa tarde, também começava por agradecer à APDC e à CEPI pelo convite. Eu tenho aqui agora uma missão ingrata, que é depois do almoço fazer a audiência voltar ao foco. E tenho alguma dificuldade em vos ver, por isso vou estar um bocadinho a falar sem perceber um bocadinho a reação. Quando nós vimos estas coisas é sempre um desafio do que é que vamos dizer. Não querendo dizer banalidades e querer dizer alguma coisa de útil, mas também não nos repetirmos. E quando já é um painel da tarde já muita coisa foi dita sobre estas temáticas e por isso é sempre um desafio grande. Espero de alguma forma cumprir o objetivo. Só uma introdução. O que é que nós somos, o que é que fazemos. A Via Tecla é uma software-aise com 16 anos em Portugal. Continua a fazer plataformas de software, soluções críticas ao negócio dos clientes. E por pressão do mercado, ainda hoje de manhã se dizia que estas coisas, mais do que a inovação e a criatividade das empresas, o próprio mercado põe a pressão. E nós sempre fomos inovadores e criativos, julgo que não. Pelo menos temos sido recompensados pelo mercado em relação a isso, mas claramente o mercado tem posto pressão sobre nós. e de há 5 anos para cá passámos a ter uma unidade mobile, uma unidade criativa em termos de design e sair daquela bocado mais cinzento e escuro só da tecnologia per si. A Via Tecla tem plataformas, soluções próprias, um portfólio de produtos. Um na área muito do mobile, que já foi criada há 4 anos atrás, já com este foco. Um bocadinho antes do iPad surgir, mas depois aproveitou o momento do iPad, que é o Nice Reader. É uma plataforma que provavelmente alguns de vós já utilizaram, porque é a plataforma que está por trás de algumas das revistas que são distribuídas nos tablets, como a revista Sábado, a GQ, a Máxima, sei lá, relatórios de estudos da caixa de alto depósito, por isso é uma plataforma transversal e multi-tecnologia, Android, Apple e Windows 8. Mas temos uma plataforma muito forte na área do turismo, com 14 anos de vida, onde está nos players, foi a plataforma que teve por trás do Net Viagens, a primeira agência de viagens online em Portugal, transaccional, há 14 anos atrás, e que está por trás dos grandes grupos de turismo em Portugal, e de há 3 anos para cá no Brasil também. E eu trago-vos um caso de exemplo de um cliente nosso, que adotou a nossa plataforma Nice Reader, e que também trabalhou connosco, e que também mostra um bocadinho da mudança que empresas como as nossas têm que fazer ao longo do tempo para se adaptar a estes mercados, que é, durante muitos anos, estivemos só focados na tecnologia, e hoje em dia a tecnologia é uma das variáveis, tem que existir, tem que funcionar, mas nem queremos ouvir falar dela, deve-se tomar como garantido que funciona, e os desafios hoje são muito maiores, e um deles, que vos trago, mais do que, porque já se falou muito aqui hoje, e muita gente irá falar também sobre a atratividade do mobile, onde está o mercado, etc., é o desafio que temos em conseguir chegar depois, na verdade, ao utilizador, ao consumidor. Porque a arena é grande, compete-se com muitas aplicações, com muitas soluções, com muitas marcas, e no mobile, claramente, estamos numa lógica global. E por isso eu trago-vos um caso que se chama Portugal Travel Magazine, a PTZine, que está disponível no ecossistema da Apple, nos iPads e nos iPhones, e que chegou até nós como um desafio que era criar uma revista ou distribuir conteúdo para capturar os mercados emissores e os potenciais turistas estrangeiros para Portugal. Por isso isto é um produto português com o foco para fora, por isso o target é cativar ou capturar o turista ou os operadores turísticos, para passar informação e produto quando vêm ou para virem a Portugal. E aí pôs-se um objetivo ou um desafio sobre este objetivo que é em que meios o fazer e porquê não usar os canais tradicionais e apostar só no mobile. E aí claramente, quer dizer, são razões mais ou menos óbvias, mas que hoje em dia nem toda a gente está disposta a fazer esses compromissos que é apostar fundamentalmente e pôr todos os ovos no mesmo cesto e apostar simplesmente no canal mobile. E aqui apostou-se porque primeiro sendo um targeting lá fora o custo de distribuição era chave e por isso é óbvio a adoção deste canal, proporcionar uma experiência mais rica e por outro lado garantir que é um canal interativo que eu não estou simplesmente a fazer broadcast de informação ou a partilhar informação mas que consigo estabelecer uma relação um L com o utilizador ou com o cliente. o desafio passava por comunicar duas marcas e mais um conjunto de parceiros a PTZino ou a Portugal Travel Magazine que era uma marca nova que é um segundo desafio que é começar do zero conseguir fazer chegar ao consumidor uma nova marca vender Portugal e aí sendo uma marca forte também já está numa arena onde outros tentam o fazer também e por isso é um desafio e depois os múltiplos parceiros que se tenta trabalhar à volta dessa marca e e como é que isto dá dinheiro ou seja porque às vezes a gente começa pela ideia outras vezes começa pela oportunidade de negócio aqui foi mais ou menos as duas coisas e o modelo encontrado passou por por um lado o conteúdo ou os números da revista alguns serem vendidos e por isso eu tenho uma lógica de purchasing in app e por isso quando eu tenho o device quando eu tenho a aplicação da PTZino eu posso comprar números da revista que na verdade são guias ou revistas sobre determinado destino ou sobre determinada temática sei lá posso ter uma revista sobre a Nazaré ou sobre o Algarve ou sobre a Madeira mas também posso ter mais genérica sobre o Golfo sobre os festivais de verão etc convido-vos a usar e a consultar neste momento tem 28 números tem uma lógica de patrocínio de publicidade mais tradicional nesta lógica de mídia e de conteúdo e tem uma lógica de venda de produto embebido dentro do conteúdo e isso passa por vouchers desconto acesso a determinado produto ou conteúdo mais exclusivo de parceiros etc e por isso tem três fontes de receitas e cada uma os seus desafios próprios para conquistar nós aqui trazemos este caso porque ao contrário de outros que podíamos estar a falar por exemplo como as aplicações mobile transacionais da nossa plataforma de turismo que são mais um bocadinho do mesmo esta acho que mostra a dimensão tanto da oportunidade que estes canais e estes devices nos trazem mas também o contrário que é o desafio grande que é conseguir vingar porque uma coisa é termos o mundo à nossa frente e a oportunidade de o conquistar outra coisa é conseguir depois materializar isso e se estes canais trazem essa promessa também trazem uma batalha uma arena muito mais competitiva para vencer porque estamos claramente numa lógica global a lógica dos dispositivos é global e por isso a lógica das lojas é uma lógica que quer dizer apesar de eu poder selecionar cada app em que país está elas normalmente são distribuídas numa lógica global e por isso o desafio é muito grande e aí temos o caso em questão que é eu estou em Portugal mas quero vender ou quero conseguir conquistar o mercado do UK e tentou-se então focar num mercado muito específico tipicamente vem um milhão e meio de ingleses a Portugal por ano é claramente o target é um dos mercados com mais adoção de iPads e por isso fazia sentido a escolha do iPad passa por ser uma das plataformas que tem mais adesão ao consumo do ponto de vista tecnológico não era propriamente diferenciadora de outras mas é claramente era a escolha e a atratividade e por isso apostou-se em duas formas de promover e aí passa o tal desafio que é como fazer isto porque uma coisa é a promessa que o canal nos traz outra coisa é que depois no dia a dia como é que eu consigo concretizar e como é que eu consigo entrar dentro dos devices dos nossos clientes temos uma lógica de proativa do nosso lado em que nós chamamos um bocadinho burn money porque nunca se sabe aquela lógica dos 80-20 ou dependendo do canal e da estratégia mas que eu tenho que investir para conseguir capturar e numa lógica de uma marca nova se isso não acontecer dificilmente algo vai acontecer e optou-se por primeiro aprender e trabalhar na arena que já conhecíamos que era o nosso mercado e depois no mercado target que era o UK e aprendemos algumas coisas aprendemos que para conseguir chegar dentro dos devices dos clientes anunciando através do Facebook através da Google através dos anúncios do iAd da Apple e por esta ordem e esta ordem define o resultado ou a concretização de downloads que conseguíamos em outros mercados já é completamente ao contrário e aí tem a ver com a maturidade de determinados canais e a adesão de cada um desses canais e por isso no UK a experiência que obtivemos foi completamente contrária no sentido em que o Facebook não estava à frente estava em último lugar o contrário que é uma adoção que tem a ver com o nosso sucesso é conseguir encontrar sermos encontrados dentro da loja ou dentro das lojas e esse desafio passa por a popularidade das aplicações e o interesse que cada um dos neste caso dos fabricantes ou das plataformas tem sobre essa aplicação e que tem a ver com o revenue que ela traz e com o número de downloads que nós vamos conseguindo e aqui temos uma lógica de ovo e a galinha quem é que surge primeiro ou seja eu não consigo ter destaque se não tiver downloads é difícil ter downloads se não tiver destaque e por isso eu tenho que ter algum burn money inicial para depois conseguir ir ganhando alguma promoção ou visibilidade free e por isso seguindo várias lógicas seja a questão dos números de downloads seja a questão da localização da aplicação em relação das keywords e que difere de mercado para mercado e por isso a forma como o consumidor ou o utilizador que eu quero fazer targeting em Portugal pesquisa para eu conseguir que a minha aplicação seja feita ou download é completamente diferente no UK ou na Alemanha ou no outro mercado e depois outras variáveis que se foi aprendendo que tinha a ver com a lógica de por exemplo o refrescamento ou seja se eu tiver uma app e neste caso claramente o caso é um exemplo claro que é uma revista que sai com determinada periodicidade que se optou por uma periodicidade semanal que também garante uma visibilidade mais contínua porque cada vez que há um refresh permite-me que eu nos rankings a aplicação nos rankings surja mais acima e por fim a lógica que é como é que eu consigo depois de ter entrado dentro do telefone ou do tablet do cliente como é que eu consigo que ele continue a usar essa aplicação eu não sei se certamente todos têm a experiência de fazer download de algumas dezenas ou se calhar centenas de aplicações consomem uns segundos com ela e não voltam a abrir essa aplicação e esse é o outro grande desafio e esse desafio passa por a qualidade dos conteúdos claramente e continua a ser da contentize da King o conteúdo continua a ser o diferenciador é por essa razão que as pessoas consomem determinado serviço ou aplicação a questão das notificações e a questão da atratividade aqui como produto no uso dos vouchers no uso dos vouchers de desconto etc por fim era mais um desafio e depois para uma discussão que tem a ver com e eu aqui baseei muito na temática de depois de definirmos uma estratégia depois de definirmos ou investirmos na construção de soluções ou de aplicações como é que eu consigo entrar dentro dos devices do cliente nesta lógica temos um problema que é quando estamos a falar na lógica do turismo temos um desafio muito grande que é tipicamente quando eu tenho a atenção do potencial utilizador ou cliente ele está em roaming já está no destino e começa a querer ter mais informação sobre o local em que está e esse é um desafio que nós nos debatemos temos mesmo que acabar que já acedemos quase 50% muito obrigado o tempo peço desculpa eu também aqui esta é a parte em que eu tenho que ser antipática Miguel Figueiredo CEO da Excentric Gray que resulta da fusão de uma agência tradicional com uma agência digital acho que foi há cerca de um ano que se uniram um ano em qualquer coisa exatamente um ano boa tarde a todos é um prazer estar aqui convosco vou-vos só fazer duas ao longo da minha apresentação vou-vos só fazer duas referências à Excentric Gray a primeira é esta no slide de introdução que é só explicar-vos um bocadinho o que é que nós somos o que é que é isto de uma agência que resulta da fusão de uma agência de marketing digital com uma agência publicitária nós mais do que uma agência agora de publicidade ou mesmo de comunicação nós definimos como uma agência de marketing criativo isto porque nós na realidade a nossa grande missão é ajudar as empresas a desenvolverem os seus negócios utilizando todas as variáveis do marketing que cada vez estão mais próximas umas com as outras portanto um site que tem uma loja online é uma ferramenta de comunicação é uma loja portanto tudo cada vez está mais misturado e portanto esta integração cada vez é mais ou esta abordagem integrada cada vez é mais necessária e portanto o tema do mobile dentro desta perspectiva acaba por ser um tema altamente relevante para nós isto porque se até ao aparecimento do smartphone nós tínhamos formas mais ou menos sofisticadas de interagir com os consumidores quando eles estavam em sua casa ou quando estavam nas lojas faltava-nos aqui uma ferramenta para quando eles não estivessem nem num sítio nem num outro é claro que nós temos os mupis temos os outdoors mas que são meios relativamente simples na sua abordagem e na sua relação com o consumidor quer dizer não permitem muitos dados pelo menos para já eu acredito que é uma das ferramentas de comunicação e de interação que as marcas vão ter que vai sofrer uma alteração profunda nos próximos tempos mas já iremos a haver conferências para falar sobre essa realidade a verdade é que os smartphones aparecem aqui como o elo perdido que havia entre estes dois passos o da casa e o das lojas e que permitem de facto uma interação muito forte com os consumidores neste momento dito isto na realidade hoje passados mais de 5 anos do aparecimento dos smartphones e da sua disseminação bastante rápida quando olhamos para aquilo que as marcas estão a fazer no universo dos smartphones verificamos que a maior parte da utilização por parte das marcas se resume sobretudo a quando uma pessoa está a utilizar uma outra aplicação passar um banner interativo que só clicando é que nós depois vamos para um espaço da marca e interagimos com a marca portanto isto para a promessa que é o smartphone e para aquilo que é todo facto a possibilidade de interação com o smartphone isto parece altamente limitativo para as marcas e na realidade quando olhamos para as percentagens de pessoas que clica e no fundo reage a este formato publicitário nós vemos que a taxa é baixíssima muito inferior a sequer a 1% de cliques e portanto revela que de alguma forma apesar de poder ser um instrumento que em determinadas circunstâncias pode ser útil e necessário não é de todo aquele formato que mais explora o potencial do smartphone vemos efetivamente algumas marcas a fazer um esforço de pegar nestes passos e fazer algo mais interativo portanto com o chamado rich media por exemplo esta ação que foi feita pela Adidas em que a pessoa expandia no fundo o formato publicitário e depois podia jogar um jogo em que no seu smartphone com os dedos corria em cima do ecrã e se atingisse um determinado tempo em uma determinada distância via depois o lançamento dos novos ténis da marca e podia comprá-los depois com um desconto ou por exemplo este formato publicitário que tem aqui uma nuance mas que já é uma nuance interessante que é ter vários botões onde a pessoa pode clicar isto porquê? porque muitas destas publicidades são de interrupção portanto interrompem-nos aquilo que nós realmente queremos fazer e podemos até ficar interessados na mensagem da marca mas não é naquele momento que nós queremos interagir e neste caso a marca entendeu isso e coloca várias alternativas àquilo que a pessoa pode fazer lembrar-me mais tarde às duas da tarde lembrar-me quando eu estiver perto de uma das lojas desta marca ou fazer download de outro tipo de conteúdos portanto isto começa-se a ver aqui já algum grau de sofisticação no entanto este formato publicitário continua a ser extremamente limitativo na realidade é quando as marcas dão um salto para pensarem no smartphone numa lógica de desenvolvimento de aplicações é aqui que de facto as potencialidades do smartphone são libertadas é por exemplo o caso desta aplicação da Procter & Gamble que foi direcionada exclusivamente às mulheres num momento muito especial das suas vidas que é quando estão grávidas e é uma aplicação que permite acompanhar ao longo das semanas aquilo que está a acontecer com o feto dentro das suas barrigas e portanto perceber a evolução e criar assim um envolvimento não só com o bebê que vai nascer mas também com a marca que depois lhe vai dar apoio nessa outra fase de vida ou um outro exemplo dirigido ao segmento oposto a homens homens que gostam de carros e em particular os fãs do Ford Mustang que tinham a possibilidade numa aplicação de fazer toda no fundo a personalização do seu carro e depois competirem com as personalizações feitas por outros utilizadores e colocarem à votação qual a melhor personalização portanto quando nós estamos a falar deste tipo de envolvimento em que nós passamos no fundo de uma comunicação baseada na interrupção para uma comunicação que é baseada na atenção e no envolvimento as coisas ganham contornos muito mais relevantes e importantes naturalmente que quando nós passamos para este tipo de comunicação levanta-se aqui uma questão muito importante que é como é que nós chamamos a atenção às pessoas de que existem estas aplicações disponíveis para elas e aqui que começa a entrar um outro conceito cada vez mais importante que é o da comunicação integrada ou seja é pensar nas aplicações e no smartphone como fazendo parte de uma estratégia maior que abarca outros meios e é nesse sentido que eu vou vos mostrar agora um vídeo é um vídeo de uma de uma ação que foi feita pela Nivea e que ganhou agora um prémio em Cannes que terminou há coisa de duas semanas vamos ver então o vídeo o vídeo vejam de facto como foi aqui utilizado até um meio que já se diz que está a meio moribundo que é a imprensa escrita como de repente passou a ganhar toda uma outra dimensão e utilidade nesta ação integrada esta é uma ação que está focada em estabelecer posicionamento para a marca mas nós podemos linkar isto muito mais a produto vou vos mostrar agora um outro vídeo que é um vídeo de uma ação desenvolvida pelo Ikea em que aqui a aplicação tem um objetivo muito específico e muito concreto que é envolver as pessoas com os produtos que vende e estimular e incentivar a compra dos mesmos este é o primeiro Ikea catalog foi nascido nos rúdios de Suíden há muito tempo atrás naquela época nós fomos uma pequena empresa com uma grande ideia para criar uma vida melhor para as pessoas melhor para as pessoas a ideia spread e nossa pequena empresa cresceu e nos catálogos cada ano é inspirar mais e mais pessoas em todo o mundo para criar casas que eles amam agora estamos a inspiração um passo mais mais este ano o Ikea catalog é vivo com inteligência ideias histórias histórias e incrível produtos cada página com esse é a porta para um mundo de adicionar conteúdo download o Ikea catalog app para o seu smartphone ou tablet and scan to unlock films interactive experiences photo galleries and more home furnishing inspiration with this year's Ikea catalog there are endless possibilities to make your life at home just a little bit better maior era o desconto que obtia. Então, eu vou passar esse vídeo. De facto, aqui a grande conclusão é que o telemóvel, aquilo que nos permite é libertar-nos completamente da condicionante de ter que comunicar com o consumidor num determinado espaço específico. Portanto, nós podemos, até o próprio ato da compra deixa de ter que estar fixo ou em casa ou numa loja, pode ser uma compra que é feita na rua, quando a pessoa se lembrou que tem que comprar alguma coisa. Pode ser até como um estímulo adicional da compra quando a pessoa está na própria loja porque consegue ver informação adicional e complementar que ajuda ao processo da tomada de decisão ou em espaços completamente novos, como esta experiência que foi feita no Japão em que nas estações de metro as pessoas tinham estes painéis com alguns produtos que a pessoa podia comprar, produtos tradicionalmente de compra por impulso. A pessoa bastava ler o QR Code, automaticamente ia para a página de compra de produto, comprava e o produto era entregue em casa. Também não nos precisamos de fixar no equipamento, não precisa de ser somente o smartphone. Há cada vez mais outros equipamentos que as pessoas utilizam e que podem fazer esta interação com as marcas. Hoje fala-se cada vez mais da wearable technology, que é uma das próximas revoluções a aparecer, do qual o Google Glasses é um sinónimo. Ou então mesmo da complementariedade destes aspectos, como é o caso da utilização, que cada vez é maior e mais natural, do smartphone em simultâneo com a televisão, em que eu posso estar a ver uma coisa na televisão e posso estar a interagir com a marca em simultâneo ou ao mesmo tempo no telemóvel porque a vontade foi despertada. Vamos só aqui fazer uma pausa, eu estou já a terminar, porque eu de repente fiz aqui um salto, já estava a falar do que dava para fazer e comecei aqui já a introduzir o que é que nós poderemos vir a fazer. A realidade é que, como profissionais desta área, nós temos de estar sempre preparados para aquilo que vem aí, porque demora sempre tempo a tirarmos partido dessas ocasiões. Há indiscutivelmente um valor em ser o primeiro a utilizar estas inovações e, portanto, para que nós possamos, de facto, estar a ser os primeiros em muitas destas utilizações, nós precisamos saber o que vem aí. E, portanto, se a Carla me permitir, vou roubar só mais dois minutos para vos contar o que é que pode ser um dia na vida de um consumidor no futuro. Só fazemos essa... Porque é importante fazermos este exercício de ir para a frente para depois podermos voltar para cá e ver o que é que nós temos que fazer no nosso negócio hoje para nos prepararmos para esse dia. Posso? Muito bem. Vamos, então, ver o dia no consumidor. Eu apresento-vos o Rui. O Rui é engenheiro informático. É uma pessoa que está habituada às informáticas. Não, pois. Ele está habituado às informáticas. Não é um bom exemplo. Porque depois vão dizer Ah, pois, mas isto é o comportamento dos geeks. Vamos mudar. Vamos falar do Paulo. O Paulo é um diretor comercial. Diretor de vendas. Tem 52 anos. E é uma pessoa que é um comum utilizador das tecnologias. O Paulo decidiu que hoje era o dia que ia começar a aderir à moda de correr. E, portanto, instalou uma aplicação no seu telemóvel, meteu os seus ténis, estava-se a preparar para correr. Como era a primeira vez que utilizava a aplicação, saltou-lhe um aviso de que, se calhar, era uma boa fazer um seguro de desporto, para que, caso aconteça alguma coisa. E, no próprio telemóvel, no momento, consulta várias opções e adere, naquele momento, ao seguro que era indicado para si. Corre. Depois disso, na sua aplicação, chama um transporte público, que já são completamente diferentes, são mais pequenos, e dirigem-se ao local quando nós precisamos dele, em vez de termos que ser nós ali à espera do transporte. Na sua viagem, vai para uma reunião de vendas com uma nova empresa, aproveita e, no seu iPad, vai consultando informações no site da empresa para perceber e preparar-se melhor para a reunião. A reunião decorre, correu tudo lindamente, está agora numa zona da cidade que não conhece e quer ir experimentar um bom restaurante. Portanto, utiliza os seus Google Glasses, vê recomendações de restaurantes na zona e vai seguindo com os Google Glasses, vão-lhe dando orientações de como chegar ao restaurante que foi da sua eleição. Termina, volta para o escritório, da parte da tarde, enfim, faz uma... Ah, quando está de volta a caminho do escritório, vê na rua uma mota daquelas antigas recuperadas, que era o sonho dele, tira-lhe uma fotografia e, com isso, automaticamente, faz uma busca da neta e encontra um site que vende, precisamente, esta mota e marca já uma visita para ir ver o estado da mota. De regresso ao escritório, numa das pausas obrigatórias que tem que fazer, vai à casa de banho, mas, como não estamos nos dias do passado, estamos nos dias do futuro, em vez de ler o jornal, o que ele faz é jogar um jogo. Depois, regressa para o seu lugar e começa a ver os seus sinais vitais. Verifica que precisa ter algum cuidado mais com a alimentação e, portanto, vai a um site onde compra os ingredientes para o jantar de hoje. Chama o transporte, regressa à casa, no caminho a casa, já de uma forma mais descontraída, vê um filme e, quando chega à casa, depois de jantar, senta-se à frente da televisão a ver uma das suas séries favoritas. Na série, vê que há uma das atrizes que está com um conjunto que ele acha que a sua namorada ficaria lindamente com ele e, portanto, resolve, na aplicação que acompanha a série, ver exatamente a roupa que ela está a utilizar e, com três cliques, consegue comprar todo o conjunto pronto a entregar em casa da namorada. A questão é se estão preparados para este dia. Este dia, para alguns, pode parecer mais longe do que ele realmente está. Tudo aquilo que vos mostrei aqui são tecnologias que já existem e, inclusivamente, a dos transportes, há um teste que já está a ser feito numa cidade nos Estados Unidos. E, portanto, mais do que no futuro vocês se prepararem para este dia, é hoje que têm que se já começar a preparar para este dia. E, pronto, se precisam de preparar, então podemos falar sobre isso. Muito obrigado. Obrigada, Miguel. João Paulo Luz, então, Sapo. Só aos 15 minutos é que aviso que acabou o tempo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Vou tentar não gastar os 10 minutos na sua totalidade ou, pelo menos, não os ultrapassar. Para além daquilo que os meus colegas de painel já disseram, o que eu gostava aqui de acrescentar de alguma forma era de que nós todos, ao longo destes últimos anos, temos ouvido e temos partilhado imensas tendências que nos reforçam o papel do mobile nas nossas vidas. Reforçam também que dentro de um ambiente de quatro ecrãs, em que temos o grande ecrã das nossas salas, depois temos o laptop, se calhar mais o ecrã de trabalho, temos o tablet e temos o smartphone, durante muito tempo nós fomos reforçando a importância do smartphone nesta envolvente e cada vez mais se tornou comum ouvirmos falar das expressões do second screen, do companion device, e, portanto, o smartphone foi assumindo um papel quase que absolutamente crítico naquilo que era a sua complementaridade relativamente aos outros dois ecrãs até então dominantes, o ecrã da televisão para o entretenimento, o ecrã do computador ou do laptop para o trabalho. Mas aquilo que, de alguma forma, nós acreditamos é que isso está a mudar. E está a mudar, não que o que anteriormente se falava e se identificava estivesse errado, pelo contrário, reforçou-se tanto que hoje nós devemos começar a pensar no mobile se calhar como o primeiro dos ecrãs. E esta, no nosso entender, é provavelmente a grande alteração que nós devemos enfrentar. E, quando eu digo enfrentar, é quando nós pensamos os nossos negócios, quando nós pensamos a forma de atingir as pessoas. Tivemos aqui dois exemplos nas apresentações anteriores que espelham bem isso. A preocupação de adaptar já tudo o que são os modelos de negócio a esta oportunidade que o mobile traz para chegarmos aos consumidores. Mas, algo que interessará reforçar, pelo menos na nossa convicção, é de que nós não devemos fazer coisas que sejam adaptáveis também ao mobile. Nós, eventualmente, em alguns casos, temos que começar a fazer coisas que são para o mobile e que depois se adaptam também ao PC e se adaptam também ao ecrã da televisão. Mas devem nascer naquilo que é o seu pensamento e em termos do seu user interface, pensados exclusivamente para o mobile e na exploração de todas as suas potencialidades. Não vos quero maçar com as tendências, que é aquilo que todos nós temos, mas apenas para reforçar que, claramente, tudo isso tem vindo a crescer bastante. Portanto, olhando qualquer mercado, nos Estados Unidos há sempre muito mais informação do que nós temos, mas estes dados, o que nos indicam é que, quando nós olhamos para Portugal, apenas 6% ainda dos pay-views dos sites são gerados através do mobile. E, portanto, diz parece que contradiz um pouco aquilo que eu estava a dizer. No entanto, nós temos que julgar que estes dados da Comscore, não sendo muito fiáveis para Portugal, mas outros mercados são com certeza bastante bons, poderão, ainda assim, indicar com uma proximidade razoável a nossa realidade, o que significa que há casos que desviam por completo desta média. E são esses casos que nós devemos começar a pensar a montante se estamos ou não perante eles. Porque, se estivermos em tudo o que nós desenhamos, em todas as formas que nós pensamos de interagir, nós temos que entender que vamos estar num universo que, se calhar, não conhecemos ainda tão bem, pelo menos na exploração total do seu potencial quando conhecemos, porventura, a televisão e quando conhecemos os PCs. Naturalmente, que eles todos convivem, portanto, estes quatro ecrãs convivem, eu não quero dizer que eu gostou de dizer que agora vamos pensar mobile ou vamos esquecer o resto. Nós temos que pensar que a ubiquidade que as pessoas hoje esperam relativamente aos conteúdos, relativamente às propostas das marcas, relativamente às ofertas de e-commerce que têm ao seu dispor, as pessoas estão à espera que isso seja consistente e que lhes seja sempre possível deceder no formato que, no momento, lhes seja mais conveniente. O tal anytime, anywhere é cada vez mais verdade e, por vezes, será o grande ecrã da sala, noutras vezes, será o laptop em ambiente de trabalho, mas, cada vez mais, o smartphone ou o mobile é aquele que é absolutamente transversal a todas as horas do dia e que nenhum de nós deixa em casa. também a questão dos second screens não deixam de ser verdade, mas o que nós acreditamos, de facto, é que, para determinadas aplicações, para determinados projetos, para determinados modelos de negócio, nós devemos tomar consciência de que o mobile é o primeiro ecrã. e eu trago-vos um caso muito concreto de algo que, com toda a honestidade, nós não desenhámos a pensar que o mobile ia ser o primeiro ecrã, mas desenhámos já conscientes de que o mobile ia ser muito importante. Mas, se o fôssemos redesenhar agora, e mais tarde ou mais cedo, todos estes produtos são redesenhados, pelo menos no seu user interface, estes dados que nós temos hoje mostram uma relevância para o mobile que até nós, que acompanhamos com grande preocupação e grande proximidade todas estas questões, mesmo assim, fomos, de alguma forma, surpreendidos. Este projeto do AutoSAP Venda Já nasce de tentarmos identificar aqui um oportunidade de negócio em que trazia alguma novidade à forma tradicional com que as pessoas transacionam os seus carros usados. Portanto, eu tenho um automóvel, porventura, posso ter comprado até em primeira mão, mas chega a um determinado momento em que eu o quero vender. Eu, quando o quero vender, até há pouco tempo atrás, tinha duas grandes hipóteses. Ou o vendia a um particular, ou o vendia a um stand, porventura, na retoma, como retoma da nova compra que eu estivesse a fazer, e a stand depois iria colocá-lo no novo dono. O projeto do AutoSAP Venda Já, o que traz é uma cadeia de valor diferente. os particulares vendem o carro ao AutoSAP Venda Já, e o AutoSAP Venda Já, que tem uma parceria com a Manaime, que é uma leiloeira de carros que faz leilões onde os stands se abastecem, vai depois passar esse carro através do leilão a qualquer stand e, por sua vez, depois vai finalizar a cadeia de valor da forma tradicional em que alguém vai a stand e compra o carro. Porquê que isto é uma oportunidade de negócio? É uma oportunidade de negócio porque em cada leilão que a Manaime faz estão cerca de 200 a 250 stands e, portanto, a probabilidade de encontrarmos um stand interessado em comprar esse carro é maior do que quando nós estamos a lidar apenas com um stand que tem um carro para nos vender. E isso significa que os encontros entre oferta e procura podem permitir aí uma elevação do preço para quem vende. E, portanto, mesmo que uma cadeia é mais longa, isto pode se tornar interessante. Qual é que é para as pessoas a grande vantagem deste negócio? É que é absolutamente conveniente e já vamos ver em detalhe porquê. É dinheiro imediato para as pessoas e é completamente isento de qualquer questão e de qualquer problema. Portanto, é absolutamente simples. com o serviço venda já do AutoSAP o seu carro é dinheiro na mão. Consulte a proposta de compra e feche o negócio de imediato. Só o SAP para garantir a venda do seu carro onde e quando quiser. AutoSAP vai à frente. Nós desenhámos algo que tinha que ser muito simples. As pessoas apenas tinham que colocar a informação dos seus carros e imediatamente tinham uma cotação. Uma cotação que tem por detrás um algoritmo com alguma complexidade mas que vai buscar sem aprofundar muito porque se não falha o tempo vai buscar informação que está nos 30 a 40 mil carros que estão disponíveis no AutoSAP todos os dias vai buscar também informação que os próprios valões da Manheim vão fazendo e vai aprendendo com a experiência. E esse algoritmo dá-nos uma cotação exata para o modelo que foi avaliado naquele momento. A única coisa que a pessoa tem que fazer a seguir se essa cotação lhe agradar é marcar online uma visita e depois fechar a transação. Nós pensámos disto de uma forma tão simples quanto conseguíssemos e pensámos naturalmente nos quatro ecrãs mas até como o próprio spot de televisão nos denuncia o que vocês viram era em ambiente de laptop e nos nossos próprios mockups iniciais nós pensávamos sobretudo no PC apesar de tudo isto desde o início ser pensado que devia ser responsável e estar adaptado. Portanto as pessoas expõem os dados do carro rapidamente recebem uma cotação e depois marcam a sua visita na altura abrimos apenas com dois centros o Esboe Porto nesta altura já temos bastante mais e a pessoa desloca são destes centros tem lá um inspector nosso que verifica se o carro de facto está conforme os dados que foram introduzidos se tiver uma homogadela se tiver os tofos furados qualquer coisa é feito um acerto no preço caso contrário é pago o valor que estava inicialmente proposto e a pessoa em 20 minutos mostrou o carro e saiu lá com um comprovativo de transferência bancária do dinheiro nós pagamos o táxi a maior parte das vezes para as pessoas poderem regressar à sua casa o que é que isto tem a ver com o mobile é que a conveniência da obtenção destas oportunidades de negócio não só para os particulares mas mesmo para quem realiza para comerciantes que estão a realizar negócios todos os dias passaram a ter uma fonte de liquidez com garantia para poderem fechar o negócio se eles estiverem a negociar e não tiverem interesse na retoma que lhes está a ser apresentada que quase sempre isso acontece eles no próprio telemóvel conseguem ver quanto é que nós dávamos para aquele carro específico e conseguem introduzir isso como argumento de negociação e isso fez com que 36% dos acessos ao AutoSAP venda já são feitos hoje por smartphone claramente nós temos que quando redesenharmos a aplicação nós temos que a fazer primeiro para smartphone e depois pensar como é que ela evolui e se comporta nos outros ecrãs este é o nosso exemplo daquilo que nós acreditamos é que em muitos casos o mobile é já hoje o primeiro ecrã muito obrigado Obrigada João terminamos com um bom exemplo e já feito em Portugal nestes minutos que temos agora nos 10 minutos temos agora não, 15 começava por vos perguntar aos três genericamente qual é o estado da arte do mobile em Portugal muitos especialistas dizem que que devia ser a mais promissora a mais promissora ferramenta de marketing digital e que está a ser completamente subestimada é assim na vossa opinião ainda Miguel se calhar começando por mim então eu acho que de facto se nota que ainda está a haver uma uma utilização eu diria envergonhada do mobile por parte das empresas é verdade que há aqui uma questão que se coloca que é como é que o nosso público alvo em Portugal se está a relacionar com esta realidade do mobile e nós temos eu diria que um país a duas velocidades isto porque nós temos uma 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 porcentagem da população que é quase praticamente 50% da nossa população tem níveis de instrução baixos e que tem idades acima dos 55 anos e portanto naturalmente que tem uma dificuldade maior em se adaptarem a estas novas novas realidades e portanto isso serve como um inibidor quando olhamos para as taxas de penetração e de utilização de um modo global em Portugal serve como inibidor do crescimento dessas taxas mas ainda nós estamos a falar dos targets comerciais são menos atrentes para as marcas muitas vezes esses targets não são os relevantes para as marcas e portanto se nós retirarmos esses segmentos da população e olharmos para aqueles que muitas vezes são os segmentos principais das marcas vemos que essa penetração está muito acima dos 90% e portanto que de facto na realidade é urgente para as marcas adaptarem-se ao universo do mobile vemos algumas marcas a fazer esse esforço sobretudo na conversão dos seus sites e há hoje no último ano e meio não tive nenhum pedido de renovação de site ou de construção de site que não tivesse explicitamente pedido de que seja responsive para estar adaptado também à realidade mobile mas não estamos neste estágio que estava a ser referido de se pedir para se pensar especificamente a utilização para mobile que em muitos casos efetivamente e nós vemos os dados dos nossos clientes a utilização é já de tal forma intensa e intensiva que justificava perfeitamente que no fundo o desenvolvimento começasse pelo lado mobile Pedro a mesma questão quer dizer eu concordo um bocadinho comigo acho que o mercado e do ponto de vista das marcas e mesmo dos serviços é bastante tímida em função da maturidade tanto dos operadores como da infraestrutura dos meios da capacidade que existe nas empresas cá em Portugal agora tem muito a ver com isso que muitas vezes há o receio de que o investimento nesse canal consiga fazer o targeting correto na audiência que a marca ou que o serviço quer atingir e uma das dificuldades que existe que é um bocadinho transversal em Portugal em tudo mas quando se pretende fazer estes movimentos também é crítica que é o acesso aos dados é termos noção e as marcas terem uma verdadeira noção do que é que o que é que são os números o que é que existe números comparativos não é? porque no digital as marcas têm noção exata dos seus números ou podem ter certo mas aí é depois de terem investido e depois de terem e por isso de uma forma geral por exemplo sei lá é uma dificuldade enorme ter uma noção de quantos devices existem em Portugal quanto isto quanto aquilo e o mobile é um exemplo é uma necessidade mas noutros segmentos e noutras indústrias esse é um problema também sei lá por exemplo eu lido muito com o turismo e termos números reais do turismo é um challenge contínuo enquanto noutros mercados se tem acesso e isto depois é por um lado quem tem os números e às vezes ainda são tímidos também não se quer partilhar porque quer dizer é um caminho que se tem que percorrer e toda a gente tem que ter essa noção isto é um caminho que se percorre por outro lado a ausência desses números e de se conseguir ter quantificar determinado tipo de experiências é limitativo para conseguir conquistar outros clientes nós temos alguns números dos nossos clientes mas temos NDAs também não os divulgamos e não os podemos partilhar e eu acho que esse é um dos handicaps o outro é que nós às vezes neste meio e a tal falta de números depois permite-nos especular sem grande noção de quanto científico é verdade mas quer dizer não nos podemos esquecer do meio em que vivemos quer dizer não é porque eu e com quem eu lido no dia a dia tem todos um smartphone que depois vão consumir sobre eles e que o mercado todo tem agora é indiscutível e os números eu posso passar um número sem correr em nenhuma indescrição nós há algumas semanas fizemos uma ação no Brasil com um parceiro no Brasil de promoção de uma turismo IK uma semana de promoção de pacotes turísticos em que tivemos à volta de 3 milhões de acessos e 125 mil pedidos de cotação de interação com os operadores e uma larga porcentagem e confirmando também a perceção que o João Paulo deu é claramente dos mobiles por isso e quando eu digo uma larga acima dos 30% e por isso quer dizer não há dúvidas é claramente um canal para trabalhar é preciso as marcas irem arriscando irem fazendo experiências irem medindo claramente e irem fazendo o fine tuning porque estas coisas quer dizer estamos todos a aprender do ponto de vista das melhores práticas seja de desenhar um banner seja de em que canal pôr o banner etc etc João a mesma questão acrescentando a parte dos números que normalmente não tem muitos problemas a revelar exceto quando são mesmo confidencial eu acho que de facto eu concordo que há um tema sobretudo de consciência coletiva relativamente à realidade quantificada mas eu acho que o maior problema que o mercado teve em termos de número é um número relacionado com os budgets que tivemos nos últimos anos ou seja o país atravessou uma crise esperemos que seja mesmo o atravessou uma crise bastante significativa os budgets de marketing foram apertados para valores completamente impensáveis há sérios anos atrás estamos a falar de uma quebra de 40% nos últimos 40 a 50% e um mercado que encolhe para metade do seu valor absoluto por muito eficiente e por muito ginasticado que fosse tem que sofrer com isso e eu acho que uma das oportunidades que não foi aproveitada à velocidade que poderia ter sido é de facto a área do mobile porque se o digital já de alguma forma tinha alguma curva de aprendizagem alguma base para ser percorrida os marketeers com tão pouco de recursos pela frente e com tantos desafios e oportunidades resolveram o digital esquecendo um bocadinho a especificidade do mobile porque o mobile não foi colocado de lado não se fez foi nada especificamente para o mobile ou seja falando de números todos sabemos que existe mais de os números por exemplo que a Marketeste divulga de 3 milhões e meio de smartphones são francamente otimistas não que estejam errados mas porque inclui quando smartphones todos aqueles Nokia antigos por exemplo se nós pensarmos mais em iOS Android e Windows nós estamos a falar de valores na casa de um milhão e meio mais ou menos um milhão e meio se pensarmos para a dimensão da nossa economia não é pouco porque depois se começarmos a isolar alguns targets etários que estariam que estar fora disto a penetração é bastante interessante sobretudo quando a maior parte das marcas querem endereçar targets que se incluem exatamente nestes e portanto na minha opinião não é tanto um problema de cobertura em termos de reach a quem se pode chegar foi sobretudo um tema de dinheiro e também alguma confusão que durante algum tempo se associou a meu ver excessivamente o mobile às questões de geolocalização e as pessoas achavam todas que o mobile ia trazer a capacidade de nos trazer a promoção da loja à frente da qual nós estamos a passar e isso na maior parte dos casos não faz um grande sentido porque ainda mais onde a legislação se baseia sempre em utilização de dados em opt-in portanto as bases de dados têm que ser autorizadas previamente pelas pessoas isso provocava esse cruzamento dessas massas críticas leva sempre a 4 ou 5 pessoas e portanto destrói qualquer modelo de negócio e depois nós ouvimos muito e lemos aqueles papers de consultores que dizem que a localização é essencial porque San Diego não tem nada a ver com São Francisco está bem mas isso é de Lisboa Amsterdão e portanto é isso que porventura no nosso mercado também nos prejudicou alguma confusão de que a grande vantagem de segmentação do mobile seria da localização exata das pessoas naquele momento eu pessoalmente não acho que seja isso acho que traz imensas capacidades de segmentação há com certeza aqui desafios as operadoras têm acesso a imensa informação de caracterização das pessoas de acordo com a sua utilização dou alguns exemplos imaginem que nós segmentávamos pelo número de pessoas diferentes para onde tufenamos e que recebemos tufenemas conseguimos identificar quem é que socialmente é influente conseguimos identificar quem é que tem hábitos de sair à noite podemos dirigir publicidade vidas alcoólicas espirituosas apenas para as pessoas que saem à noite e não na forma old fashion que é quem tem mais de x anos e que tem determinado nível socioeconómico portanto há inúmeras segmentações podemos estar a falar toda sobre elas que não estarão eventualmente a ser devidamente apresentadas mas eu muito sinceramente estou otimista porque vejo que o mercado está a ter algum nível de recuperação este ano e eventos como este mostra sempre uma receptividade muito grande de toda a gente e porventura começando mais tarde também vamos poder queimar etapas nesse crescimento vamos chegar logo ao sítio certo provavelmente Miguel hoje quando uma marca chega uma agência portanto uma agência que agora trabalha em todas as vertentes ou em todos as portas o que é que pede em relação ao mobile martin qual é ainda pede muito pouco portanto pede a questão do site de estar adaptado para ser visto em mobile mas ainda pede pouco e aqui deixa-me fazer esta questão da evolução não só da tecnologia mas também dos próprios hábitos do consumidor está a provocar aqui uma uma destrução e uma perturbação enorme do lado dos departamentos de marketing que é cada vez mais é difícil de decidir o que fazer com os budgets que ainda por cima ficaram muito cortados e que vai-se para as redes sociais não é só a questão é a vida à nossa volta está a mudar a um ritmo neste momento tão alucinante que para um profissional é difícil obter suficientemente informação qualificada que lhe permita tomar decisões de uma forma muito informada como fazia antigamente e portanto muitas vezes para lidar com este cenário que é um cenário muito real escuda-nos a fazer mais do mesmo daquilo que fazíamos porque pelo menos eu tinha dado eu sabia que aquilo funcionava a verdade é que cada vez vai funcionando menos e mais do que isso cada vez há novas oportunidades que funcionam melhor eu costumo dizer que os tempos que vivemos hoje deram origem a um novo tipo de gestor que é o gestor pinguim que é o que é que é o gestor pinguim no fundo tem um comportamento semelhante ao dos pinguins que é os pinguins quando têm fome põem-se assim todos à beira do gelo olhar para a água que está escura como um breu e eles não sabem se dentro da água não está ali uma orca preparada para os devorar e portanto ficam ali todos à beira à espera que é o primeiro que se atira para dentro de água fica tudo ali à espera depois lá há um que enfim a fome aperta mais e lá se aventura e atira-se para dentro de água e quando eles vêm a vir ao de cima e portanto não lhe acontece nada então de repente saltam todos para dentro de água e eu acho que está a acontecer um bocadinho esse fenómeno hoje que é as pessoas cuidam-se a fazer mais do mesmo daquilo que se fazia e ficam à espera de que outros façam outra coisa diferente e que ela resulte e depois então vão atrás é o que acontece por exemplo agora neste momento com o Facebook o Facebook hoje não há marca que não peça nada para ter uma página no Facebook quer dizer já é caiu-se com o Facebook no extremo oposto quer dizer já todas as marcas assumem que têm que ter uma página no Facebook e às vezes podem não fazer sentido e portanto e o que eu acho é que com este processo está-se a perder aqui imensas oportunidades porque há indiscutivelmente um valor em ser o primeiro a fazer alguma coisa aliás a criatividade tem tudo a ver com isso em fazer coisas que são diferentes tudo aquilo que foi feito e assim é porque isso tem efetivamente valor e portanto há que arranjarmos aqui uma forma em conjunto entre as agências e os departamentos de marketing de trazer mais informação e sobretudo mais formação para que as pessoas se sintam mais confortáveis a tomar decisões de inovação Ok entretanto o nosso tempo também está a acabar portanto perguntava só se alguém quer colocar alguma questão a alguns oradores parece que não portanto pergunto só quais são os três grandes erros que se devem evitar para arrematarmos quando se fala de mobile marketing ou quando se tenta delinear uma estratégia de mobile marketing Pedro Uma estratégia é uma estratégia ou seja estas coisas não são one shot não basta fazer uma app e depois esperar que as coisas aconteçam ou não basta fazer uma campanha e depois esperar que as coisas aconteçam isto é um long run e precisa de uma estratégia ou seja precisa de gente focada a pensar nisso precisa de ter um acompanhamento João Eu diria que o grande erro é ficar como um pinguim que não se atira água porque eu acho que uma das grandes vantagens que o digital tem porventura relativamente a outras áreas é que nos permite aprender com budgets muito baixos porque a informação é tão abundante que nós conseguimos tirar conclusões ao fim de três ou quatro dias depois de termos feito alguma coisa portanto não há justificação nenhuma para que não se comece a fazer porque a oportunidade está lá as pessoas ainda por cima percebem sempre isso como algo favorável acham sempre que é muito trend e a marca movimentar-se neste sentido portanto é um erro absoluto não se movimentar vão se cometer erros com certeza mas a grande vantagem é que se aprendem com erros baratos é que alguém fazer uma campanha de televisão desastrosa é um desastre também orçamental no mobile não mexe o ponteiro quer dizer e pode porventura vir a dar grandes vantagens competitivas portanto o grande erro é não saltar para a água Miguel muito rapidamente rapidamente eu diria pensar o mobile de uma forma isolada de tudo o resto acho que tem que ser pensado não só ligado com todo o resto de estratégia de marketing como própria estratégia de negócio da empresa ok eu tinha aqui uma série de perguntas que obviamente não vou colocar mas vou-vos pedir e aproveitando também que me respondam depois envio-vos as questões respondem-me e na próxima edição do Mais e Publicidade voltamos a este tema temos um painel já de seguida e depois é então o intervalo muito obrigada a todos aplausos e aí